Olá, mais transparência no serviço público. O presidente Lula assinou essa manhã três decretos com medidas de fortalecimento da Lei de Acesso à Informação, que completa 11 anos. Quase 35 anos após a promulgação da Constituição de 88, ainda nos deparamos com as sombras do passado, com pessoas que acham que o Estado pertence a uma elite dissociada da sociedade, com autoridades que acham que não devem prestar contas a ninguém. Mas a verdade é que sem transparência não há democracia. E o acesso à informação como direito fundamental previsto em nossa Constituição precisa estar cada vez mais presente na vida de cada cidadão e na cultura de cada agente público. Queda no preço dos combustíveis. A Petrobras anunciou redução nos valores do gás de cozinha, diesel e da gasolina. Amanhã terá menos 40 centavos no litro da gasolina e 44 centavos no diesel. O botijão de gás deve ficar R$ 8,97 mais barato. Além disso, a Petrobras não vai se basear em cotações internacionais e taxas de câmbio para a prática de preços no Brasil. Com a mudança, haverá mais competitividade. É um gesto da Petrobras com o Brasil, é uma decisão interna, não faz dela uma empresa diferente de qualquer outra. É uma empresa que vai competir no mercado, como as outras empresas, naturalmente. Mas nós, do governo Lula, temos falado o tempo todo. Nós, que fazemos parte do governo do presidente Lula, temos falado já e conversamos com a imprensa diversas vezes que era importante que a gente tivesse uma política interna, uma política de governo sobre os preços dos combustíveis que atendessem o interesse das brasileiras e dos brasileiros. No Palácio do Itamaraty, ministros se reuniram para tratar do desenvolvimento sustentável da Amazônia. O encontro acontece até quinta-feira. Estão sendo debatidos temas como prevenção do desmatamento, ações de sustentabilidade e a cooperação entre os países amazônicos no combate aos crimes ambientais. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.